RKA4JL – Olá, tudo bem com você? Você vai assistir agora a mais uma aula de Ciências da Natureza. Nesta aula, vamos resolver um exemplo que tem como objetivo medir o conteúdo energético de alimentos usando um calorímetro de lata de refrigerante. Para começar esta aula, é importante falar que a calorimetria se refere à medição do fluxo de calor. Neste exemplo prático, vamos queimar um marshmallow e, a partir disso, determinar o conteúdo energético do marshmallow. Primeiro, vamos dar uma olhada na configuração do nosso calorímetro de lata de refrigerante. Nesta lata de refrigerante, temos um pouco de água. Aqui está a água no interior da lata. Também temos um termômetro colocado na lata de refrigerante que tem como objetivo medir a variação de temperatura da água. Se você pegar uma vareta e colocá-la na aba da lata de refrigerante, poderá prendê-la a um suporte. Em seguida, podemos colocar nosso marshmallow em um alfinete preso a um pedaço de cortiça. Antes de começar o experimento, precisamos medir a massa do conjunto marshmallow, rolha e alfinete. Vamos chamar isso de massa inicial. Também precisamos medir a temperatura inicial da água. Vamos chamar isso de Ti. Em seguida, vamos colocar fogo no marshmallow. Conforme o marshmallow queima, o calor é liberado e esse calor é transferido para a água dentro da lata de refrigerante. Devido a isso, a temperatura da água e da lata de refrigerante vai aumentar, que, inclusive, vamos ver isso no termômetro. Depois que o marshmallow queimar um pouco, vamos interromper o processo de queima. E assim que fizermos isso, vamos olhar o termômetro e identificar a temperatura máxima alcançada. Ao identificar essa temperatura máxima, vamos registrá-la. Essa vai ser a nossa temperatura final. Quando o conjunto marshmallow, rolha, alfinete, esfriar, vamos encontrar a nossa massa final. Vamos dizer que aqui, em nosso exemplo, a massa inicial da rolha, ou seja, do pedaço de cortiça, do alfinete e do marshmallow, seja de 6,08 gramas. E a massa final seja de 6,00 gramas. Vamos dizer também que a temperatura inicial da água na lata de refrigerante seja de 25,0 graus Celsius. E a temperatura final seja igual a 30,0 graus Celsius. Além disso, vamos dizer que, inicialmente, a gente tinha 50,0 gramas de água na lata de refrigerante, e que esse valor não se alterou ao longo do processo. Sabendo de tudo isso, vamos calcular o calor recebido pela água durante o processo. Para fazer isso, podemos usar a equação q igual a mcΔt, onde q é igual ao calor transferido para a água. m é a massa da água, que é 50,0 gramas, c é o calor específico da água, que é 4,18 J por grama graus Celsius, e Δt é a variação de temperatura, que é igual à temperatura final menos a temperatura inicial da água, ou seja, é igual a 30,0 menos 25,0, que é igual a 5,0 graus Celsius. Repare aqui que grama cancela grama e graus Celsius cancela graus Celsius. Ao realizar o cálculo, chegamos à conclusão que q é igual a mais 1,0 vezes 10 elevado à terceira potência J. Temos aqui apenas dois algarismos significativos, porque é o que a gente tinha aqui na variação de temperatura. Ah, o sinal positivo aqui significa que a água recebeu calor, e é por isso que vimos um aumento na temperatura. Assumindo uma transferência de calor perfeita, todo o calor que foi liberado pela queima do marshmallow foi transferido para a água. Sendo assim, se a gente pensar em q, para a queima do marshmallow também, teremos o mesmo módulo. Inclusive, vamos colocar aqui o q liberado pelo marshmallow, que tem que ser negativo, afinal, ele liberou o calor. Temos aqui, então, menos 1,0 vezes 10 ao cubo J. Portanto, assumindo uma transferência perfeita aqui de calor, os módulos desses dois valores são iguais. No entanto, não há como transferir todo o calor da combustão do marshmallow para a lata de refrigerante com essa nossa configuração simples. Então, definitivamente, nem tudo foi transferido. Afinal, parte do calor pode ter sido perdida para o ambiente. Ah, como a lata de refrigerante está aberta, o que está no interior está submetido a uma pressão atmosférica. Vou escrever a pressão atmosférica aqui. Como essa pressão é constante, esse calorímetro de lata de refrigerante é um exemplo de calorimetria de pressão constante. E como esse calor é transferido sob pressão constante, eu posso escrever aqui qP para indicar o calor transferido sob pressão constante. Inclusive, essa é a definição de variação de entalpia ΔH. Ao queimar o marshmallow, foi liberado energia, que é uma reação exotérmica. Portanto, o sinal para ΔH é negativo. Que tal agora relacionar esse experimento de calorimetria de lata de refrigerante com as calorias da vida cotidiana? Para fazer isso, vamos encontrar o conteúdo energético do marshmallow em calorias por grama. Um detalhe interessante é que é muito comum, em algumas tabelas nutricionais, ter o valor energético dado em caloria alimentar, que a gente representa com o C maiúsculo. Na química e na física, também há uma unidade de energia com caloria tendo C maiúsculo. Mas aí é outra coisa, é a capacidade térmica. Aqui, nesse caso, eu estou falando da caloria alimentar. E a caloria alimentar com C maiúsculo é igual a 1 quilocaloria, ou 1.000 calorias. C minúsculo. Quando queimamos o marshmallow, começamos com uma massa de 6,08 gramas para o conjunto rolha, alfinete e marshmallow. E a massa final do conjunto foi de 6,00 gramas, o que significa que queimamos 0,08 gramas de marshmallow. Quando queimamos o marshmallow, descobrimos que houve uma transferência de 1,0 vezes 10³ joules de energia. Então, que tal a gente converter isso para calorias com C minúsculo? Nós podemos fazer isso multiplicando pelo fator de conversão. Como sabemos, uma caloria com C minúsculo corresponde a 4,184 joules. Joules cancela joules e assim teremos 239 calorias com C minúsculo. A seguir, vamos converter 239 calorias com C minúsculo para calorias alimentar, que é o que a gente representa com C maiúsculo. Para fazer isso, vamos pegar 239 calorias e multiplicar pelo fator de conversão. Ou seja, 1 quilocaloria corresponde a 1.000 calorias com C minúsculo. Ao fazer esse cálculo, teremos 0,239 quilocalorias. Lembre-se, 1 quilocaloria é igual a 1 caloria alimentar com C maiúsculo. Portanto, temos 0,239 quilocalorias ou 0,239 calorias com C maiúsculo, que é a caloria alimentar. Para encontrar o conteúdo energético do marshmallow em calorias por grama, precisamos apenas dividir o que temos aqui em caloria alimentar pela massa em gramas do marshmallow que foi queimada. Nesse caso, foi 0,08 grama. Dividindo por 0,08 grama, teremos aproximadamente 3 calorias por grama de marshmallow. E isso é útil, porque caso a gente tenha uma porção de marshmallows que tenha uma massa de cerca de 30 gramas, a gente consegue saber quanto de energia que tem essa massa. Para fazer isso, podemos simplesmente multiplicar esse valor pelo nosso conteúdo energético, que é 3 calorias por grama. Os gramas se cancelam. E aí, realizando o cálculo, vamos ter cerca de 90 calorias alimentares, que é o que a gente estaria ingerindo. Conseguiu compreender tudo certinho? Ficou alguma dúvida? Eu espero que você tenha compreendido tudo direitinho. E, mais uma vez, eu quero deixar aqui para você um grande abraço e dizer que te encontro na próxima!